Olha só meus amigos que assistem os vídeos do Chico Coeb, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente Mais um vídeo aqui na casa da família Mororó, chega aqui as meninas já estão todo mundo junto aqui, bom dia, boa tarde a todos Tudo bem com vocês? Tudo ótimo né? Todos felizes? Eita! Francisco e Isabela, bom dia minha amiga, tudo bem com você? Ótimo, todo mundo já almoçaram? Não, mas não, o que está faltando para almoçar que já está passando a hora de almoço? Mororó, tu já almoçou não Mororó? Não, 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 está faltando o que para almoçar? Mas tem comida? Acho que ainda tem, tem comida? Tem, 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 para vocês almoçarem hoje tem? Tem arroz, tem arroz, e mais o que? Arroz, feijão? Só feijão mesmo, machixe? Não, machixe não, não gosto de machixe não Abóbora? Abóbora também não, não gosto de abóbora não? Sim, eu gosto, eu gosto, mas tem arroz machixe no feijão? Tem não? Piaba? Piaba frita? Não tem, né? Bom, vamos entrar na casa de vocês, vamos entrar, vamos entrar todo mundo lá para a cozinha Que eu quero dar o recado aos nossos amigos que mandaram para você, viu? É bom demais, fazer o bem se olha aqui, é ótimo, vamos que vamos A casa aqui, falar para a nossa amiga Dona Rosângela, olha, a casa limpa, limpa, limpa E o nosso amigo Rosângela? Eita, se ela ver essa casa suja, ela vai dizer assim Puxar minha orelha, dizer que as coisas estão tudo organizadas É bom demais, eita Aqui dá até um sacozinho que ela fez aqui, né? Aqui dá até uma sujeirinha, bem aqui que a nossa amiga vai ver Que a gente estava botando a porta no lugar E vai dar tudo certo, não é não? É Agora estamos na cozinha do nosso amigo Mororó com o pai das quatro filhas É isso aí Meninas, se vocês têm alguma coisa a falar Ah, vocês, todo mundo sorridente Eita, mas é bom ver vocês felizes Como é bom, pai, ver essas meninas felizes Eu gosto de ver vocês felizes assim, viu? Tá bom? E eu gosto de ver todo mundo feliz Eu fico mais feliz ainda De ver as pessoas felizes De ver as pessoas dizer assim Eu já almocei Se eu não almocei, porque tenho comida Né? Dona risada, o rapaz ali abre a boca, né? É isso aí Domingo é tudo bem? Olha as meninas, estão dando risada Vocês estão dando risada Para o que é? Diga aí Vocês estão tão felizes assim porque é? Diga aí Diga para os nossos amigos porque vocês estão felizes Hoje as meninas estão dizendo que vão comer só feijão, né? Feijão com arroz, abóbora, machiste, não tem Já está começando dando machiste nas roças ou não? Ainda não Ainda não, né? É porque lá no agulho com o reneno Aí não dá não, né? O reneno acaba com tudo O reneno acaba com tudo? Aí nós não plantamos não, nas roças não Vocês não plantam? Não Ah, vocês não plantam machiste nem melancia? É porque o reneno acaba, né? Ah, porque vocês limpam só com o reneno, né? É com o reneno Opa, que pena Se a gente for botar só o trabalhador não tem dinheiro para pagar Não compensa, né? Não compensa também Melhor deixar a roça perdida Exatamente, fazer roça é aquele negócio A roça só dá certo se você estiver dentro Se você trabalhar Porque se você for botar trabalhador Não compensa Nem de uma hora É melhor fazer um quintalzinho na casa E plantar o machiste, o arroz e o feijão Não, o machiste e o milho E o feijão perto de casa Que você está todo dia cuidando Pois é Porque se você for botar na ponta da caneta O que você gasta numa roça Talvez você nem... Só que o cara já tem aquele instinto, né? De trabalhar com roça E não quer deixar Não quer deixar É o nosso amigo Roberto Do Estados Unidos Muito obrigado Muito obrigado Obrigado, obrigado E vamos lá pegar Bora, vou me ajudar aqui a pegar Bora lá Bora lá, bora lá, bora lá Que é para ser rápido Eita Para a cozinha Bota para a cozinha Bota para a cozinha Que vai ter as cadeiras aqui Cadeira, galinha Galinha entra aqui Que nem de ratões Bota essas cadeiras para cá Assim Isso Bota para cá É isso aí É bom demais Chegar a alimentação Chegar a alimentação Para as meninas Não é Dominga? A Dominga está aqui atrás Olha A Dominga tem quantos anos? Dezessete Dezessete anos de idade A Dominga completando aqui Qual é o tempo que ela vai completar? Vai completar dia quatorze de junho Quatorze de junho Já faz isso, Isabela? Em agosto Em agosto A Isabela vai no dia vinte e três de agosto Dia vinte e três de agosto Ele é aberto Quase nós nascendo Todo dia só, viu? Quase Por pouco Tudo que tiver lá no carro Vai trazer Trazer alimentação Bota bem aqui Se faz de arroz Isso Olha Olha Muito obrigado Desculpa Me confundi aqui Muito obrigado Seu Roberto Que deu vida e saúde Muitos anos de vida Muito obrigado O nosso amigo Seu Roberto Do Estados Unidos E tem também aqui A nossa amiga Eu vou falar A nossa amiga Vera Barbosa A nossa amiga Vera Barbosa Do Nitoral Do Rio de Janeiro Muitíssimo obrigado Madorosa faz de arroz Não faz de arroz Não faz de arroz Isso Obrigado Dona Vera Saúde Paz Muitos anos de vida Exatamente A nossa amiga Dona Vera A nossa amiga Dona Vera Barbosa De Nitoral Do Rio de Janeiro Ela mandou pra vocês Aqui Duzentos reais De alimentação Viu? Eu e bastante comida Bastante Muito obrigado Dona Vera Nossa amiga Dona Vera Do Nitoral Do Rio de Janeiro Mororó Segura aqui Mororó Você quer falar alguma coisa? Obrigado Dona Vera Deus lhe dê saúde Obrigado Mororó Fica muito mais feliz Mororó Saber que tem comida Saber que agora as meninas Você está despreocupado Por uns dias Você vê um pai de família Se preocupar tanto Com alimentação Porque É complicado Dizer não Como é que vou fazer Para dar de comer Essas meninas E a situação está difícil E a roça está demorando Chegar Porque tem o tempo Difícil É isso aí Aí meninas Olha aí As meninas do Mororó São todas bem educadas É que nem diz Nossa amiga Rosângel Vocês fazem tudo Que a gente pede Vocês são as pessoas Bem educadas São as pessoas A gente agradece muito Muito obrigado Tia Rosângel Só de gravar Pois vamos que vamos Dar um recado Do nosso amigo Roberto O nosso amigo Roberto Mendonça Do Estados Unidos Ele mandou para o Mororó E as quatro filhas Quatrocentos reais De alimentação Viu? Aqui está nosso amigo Roberto Muito obrigado Esse daqui também Isso daqui também faz parte É um fardo de arroz Um fardo de arroz Bastante alimentação aqui Eita Obrigado nosso amigo Roberto Mendonça Muito obrigado Sr. Roberto Que Deus lhe deu Muita saúde Muitos anos de vida E muito obrigado Dona Vera Que Deus lhe deu Tudo de bom na sua vida Obrigado Tem mais coisa Nosso amigo Roberto Aqui nessa caixa Mororó Pega aqui Traga aqui para cima Bota essa bacia para lá Isso Bota essas coisas Tudo em cima da pia Para o nosso amigo Rê Que é aquilo que vocês falaram Que agora ia comer só Feijão com arroz Agora vocês podem botar a carne no fogo Viu? Olha Botar a carne no fogo Para vocês O nosso amigo Roberto Do Estados Unidos Muitíssimo obrigado Muito obrigado Isso Tira a tadeira da sacola Que eu trago Pode puxar Tá apertado Entrou aí apertado Aí você pode tirar para fora São carne Frango Vai tirando aí Tá cheirando Tá cheirando Tá cheirando Olha Já tá cheirando Agradecer muito Agradecer muito Nosso amigo Roberto Muito obrigado Se você está comendo só feijão Agora você arrarrar Aproveitar Já faz alguma coisa Para misturar com feijão Viu? Muito obrigada Seu Roberto Vendeu muitas amigas Muito obrigada Dona Vera Vendeu tudo de bom Na sua rua Olha o frango enorme Aqui dali é Manteiga né Estava dentro dos frios Carne Bastante carne Vocês gostam? Gosta de bisteca? Gosta? Calabresa Calabresa Você gosta né? É a bisteca Tudo você gosta né? Diga obrigado Para o nosso amigo Roberto Obrigado O nosso amigo Roberto Roberto Do Estados Unidos Obrigado Eita É isso aí Ficamos felizes Ficamos felizes E o nosso amigo Roberto Também ele mandou 400 reais de alimentação Como eu já falei E também mandou 100 reais Para levar domingo ao médico Falar que O dinheiro da domingo Está todo em caixa Lá separado E essa semana mesmo A gente vai começar A resolver isso aí A gente vai levar no médico E a gente está Querendo levar também No médico de Do município né? Que é para a gente ver Como é que a gente faz Para receber um atestado Para levar domingo Para ver se a gente consegue Ela receber um auxílio Viu? A gente está Correndo atrás disso aí Viu? Eu não estou dizendo Nada para vocês Mas eu estou Batendo aí nos bastidores Como é que eu faço Viu? A gente está conversando Com pessoas que entendem Do assunto E a gente vai levar ela No médico particular Se for possível Se não A gente vai levar ela Só no médico Do município Só que a gente está Tudo que acontecer Tudo vai ser gravado E tudo a gente vai ficar Sabendo aqui Para nossos amigos Viu? O dinheiro está em caixa Que agora nosso amigo Roberto mandou Mais cem reais Muitíssimo obrigado Quem que tem alguma coisa A falar Vocês podem falar Que as meninas Verdes Tem muita coisa A falar Inclusive Inclusive no momento De receber alimentação Todo mundo feliz Obrigada Obrigada Seu Roberto De tudo de boa Na sua vida Obrigada Dona Vera De tudo de boa Na sua vida Obrigada Dona Vanuzi Ribeirão Preto São Paulo Muito obrigada Dona Solange Da Inglaterra E muito obrigada Agora me esqueci Qual é a mulher? Diga aí Para isso eu lembro você Nós temos muitas amigas Muitas amigas Dona Berenice Nossa amiga Dona Berenice Da Bahia Obrigada Dona Berenice Da Bahia E também tem uma nossa amiga Berenice do Rio de Janeiro Que está sempre nos assistindo Vocês querem falar alguma coisa, Larissa? Vai ficar à vontade Muito obrigado a todos Quero dar um abraço para a Dona Marta Dona Berenice E para a Dona Solange E a gente fala assim Para a Dona Rosane se esquecer Um abraço também para a Tia Rosane A Dona Rosane, a cidade dela Está muito orgulhosa dela Dela ter vindo aqui Um abraço para a Tia Rosane Deus abençoe você Saúde e muitos anos de vida Muito obrigada A Dona Rosane deixou aqui um legado muito grande Com essas meninas Que essas meninas realmente estavam precisando Era disso De chegar uma pessoa e dizer para vocês Vamos dar uma arrumada Vamos dar uma organizada Só para vocês manterem o que tem Que tem uma garante que está mantendo E a gente mostra que está tudo ao que Aqui está o compromisso do nosso amigo Roberto Nosso amigo Roberto dos Estados Unidos Viu? Só tenho que dizer muito obrigado a todos Seu Roberto dos Estados Unidos Deus dê tudo de bom A todos Eu tenho que agradecer também a Dona Rosane A Dona Ranuza Deus dê tudo de bom para ela E o Chico Museu Chico Coelho Opa, obrigado Somos só a ponte A ponte para trazer A ponte para trazer exatamente isso Comida Comida na mesa desse povo Obrigado Chico Coelho Obrigado Chico Museu Obrigado a todos por estar assistindo nós E compartilhar nossos vídeos Quem não é inscrito Se inscreve no canal Chico Coelho E dá um like lá E assista Eita, obrigado Larissa Muito obrigado a todos por estar assistindo Obrigado a todos por estar assistindo Exatamente É que nem sempre eu falo Obrigado a todos Porque eu não quero jamais me esquecer De nenhum amigo que nos assiste E amigas, né Então eu digo obrigado a todos Você sabe o tamanho da minha gratidão Que eu tenho por ter essas pessoas aqui Para nos ajudar a fazer esse trabalho aqui, viu Muito obrigado Olha, gravar um vídeo deles Dizendo que estou trazendo comida para vocês Para mim é uma felicidade enorme, viu De fazer um vídeo desse Dizendo, olha as meninas daqui uns dias Daqui para duas, três semanas Nossas três semanas está tendo que comer, viu É ótimo É ótimo Para mim é uma felicidade enorme Uma satisfação A gente vai encerrar mais um vídeo Obrigado por você estar nos assistindo Obrigado por você compartilhar nossos vídeos Dê seu joinha Que nem diz a nossa amiga Larissa, né Dê o joinha que é importante Compartilhe nossos vídeos Se você não é inscrito no canal Se inscreva Vem estar com a gente Nessa corrente do bem Domingo até o próximo vídeo Tchau Tchau a todos Breve mais vídeo Se o Mororó quiser ir bem para frente Para nós fazer uma foto Aí Mororó, aí está bom Bom demais Ótimo Vamos bolar Mororó